Desde março de 2020, os atletas amadores da região noroeste não participavam de partidas com adversários de outras cidades. Nesse fim de semana, as atividades esportivas intermunicipais foram retomadas. Para o senhor João Padilha, de 70 anos, o esporte representa saúde. A pandemia paralisou as atividades esportivas em equipe, mas agora vai voltando ao normal. A Associação São Martinho recebeu na tarde de sábado, dia 30, a equipe do Palmeiras, de Boa Vista do Buricá. Nós estávamos jogando todo final de semana e deu essa pandemia, o que a gente vai fazer? Tem que respeitar. Então, estava fazendo falta, não por ganhar ou perder o jogo, mas é mais pela integração que você tem com os municípios de fora, com o pessoal de fora. Isso está fazendo falta para todo mundo. Hoje a galera está jogando com outro ânimo. É muito bom, rapaz. Até eu também, eu sou, já que pela minha idade, eu jogava quase todo final de semana, agora estou dando só corridinha, porque tu dá uma parada quase um ano aí, como é que tu vai voltar, né? O senhor está com quantos anos hoje? 70. 70. Estamos jogando aí no pouquinho, brincando com o pessoal aí. Então, vamos, vamos tocar até quando Deus me dá uma... me dá uma saúdezinha aí, a gente vai jogando, né? As equipes vão retomando o ritmo. O primeiro gol dessa partida foi do visitante. Isso aí. É o nome do gol? O nome do gol. É o Fera aí, do Palmeiras aí. Dez meses depois da última partida, que foi lá em 14 de dezembro, março. É um jogo diferente, né? No ano passado ali, deu essa pandemia aí, a gente não conseguiu jogar, estamos entrando em ritmo ainda. Ano passado eu consegui, foi o jogador que fez mais gol pelo time do Palmeiras, né? 24 gols. O Palmeiras pegou e me deu um troféu. Nesse dia do ano passado, você imaginava que o esporte ia passar por isso? Não, não imaginava. Isso aí pegou todo mundo de surpresa, né? Esse vírus aí. A gente sabe que isso é uma coisa que vai passar, né? E o esporte não pode parar, né? E esse jogo aqui, após dez meses sem jogar fora de casa, é um momento muito especial para a equipe. Exatamente, né? Hoje nós vamos pegar uma equipe boa, estamos pegando uma equipe boa da Associação São Martinho ali. Hoje o jogo é bonito, estamos ganhando de 1 a 0. Em todo esse tempo de parada, a nossa equipe está saindo bem, todo o pessoal está se concentrando, estão jogando futebol, ninguém reclama. Isso que é importante no jogo de futebol, Porque o futebol, nós, que somos veteranos, não vamos aqui para pressionar alguém e querendo ganhar. Nós queremos jogar futebol para se divertir e criar cada vez mais amizade dentro dos nossos clubes do interior e tanto nos outros municípios. Em boa vista do Buricá, o Avante recebeu o time de São José do Inhacuará. Toma cuidado com a saúde e vamos mantendo a ordem. Até foi um bom retorno, né? Por causa que eu acho que o esporte é saúde, né? Não só o futebol, todos os esportes são importantes para a gente sempre manter em forma, né? Jogando, o esporte é muito bom, é importante mesmo. E é bom retornar, né? Bom, bom, bom. O esporte é saúde, né? É importante que também faz amizade, né? Muita amizade a gente faz aí no futebol, né? Foi um baque para todo mundo, né? E mexeu em tudo, né? Tomara que 2021 seja diferente. Tomara a Deus que venha essa vacina e que possa melhorar muito mais ainda, né? Gol! 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 O jogo terminou em 6x3 para o anfitrião. Mas o ganho vai muito além do placar. Como foi esse jogo aqui hoje, depois de 10 minutos sem jogar com visitantes? Foi muito bom, apesar de uma grande vitória e todo mundo com uma vontade de jogar. E muitos dias de chuva, até vocês devem ver isso, né? Então, hoje é um dia bonito, de sol, hein? Um jogo muito bom. Gol! 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 A CIDADE NO BRASIL